Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando o Portal Prainha e o Portal Obedense. Essa é uma enorme satisfação quando o nosso equipe chega até você pra levar os principais assuntos do município prainhense, no Oeste Paraense. Bom, nós estamos aqui na cidade de Prainha, onde está acontecendo o projeto Abazônia Canaã e também o projeto Total, né? E esse projeto também vai pra margem direita do município. E quem vai falar pra gente a respeito desses atendimentos que serão feitos lá na margem direita é o vereador Josué Pereira do Nascimento, que é um dos idealizadores do projeto, né? Vereador, é importante ações que serão feitas pra população que mais precisa do município, né, senhor vereador? Bom dia. Bom dia, Zeca. Na verdade, nós temos sempre falado que o nosso município, ele tem um dos piores IDH do Estado. Então, a dificuldade é muito grande. As comunidades, principalmente, distante da sede do município, elas... A dificuldade aumenta. Então, o projeto social Amazônia Canaã é um projeto que, com certeza, dá um impacto na vida da população e, principalmente, da população mais desacertida pelo poder público. Então, a saúde, principalmente, como é o carro-chefe desse projeto social, ela tem regiões que não têm esse atendimento, como, por exemplo, eu sempre falo, região do Itamucuri. Região do Itamucuri é uma região com quase 2.500 pessoas e não tem um dentista e não tem médico lá. Então, a necessidade, ela é muito grande e projeto social como esse tem um valor muito grande na vida da população, né. Então, nós vamos estar aí no Distrito da Santa Maria do Uruará, dia 16, terça-feira, né, levando atendimento odontológico, médico, tem psicólogo, vai ter palestra com as crianças sobre a questão da higiene bucal, distribuição de escova de dente. Dia 17, vai estar no Itamucuri, né, com os mesmos atendimentos. Dia 18 e 19, na Boa Vista do Cusari, né, e dia 20, lá no Pacoval. Então, um projeto muito importante e aquilo que eu sempre falo, Zeca, é muito fácil falar de amor, né, mas quando tu participa, quando tu apoia, quando tu vê um projeto desse, é que a gente vê mesmo o amor na prática. Então, nós só temos a agradecer todos os patrocinadores, os amigos, né, o nosso coordenador do projeto, o pastor Albert, né, que foi sensível a esse projeto e trouxe para a nossa região, para o nosso município, um projeto tão importante como esse. Então, eu quero agradecer, né, nós, na mais direita, nós fizemos uma grande articulação com as igrejas, tanto igreja católica quanto igrejas evangélicas, porque todos nós somos cristãos, e a gente fez essa parceria de estrutura, de alimentação, de apoio. Então, eu tenho certeza que vai ser sucesso total e eu quero aproveitar esse momento para convidar toda a população para participar do projeto, para apoiar o projeto e eu tenho certeza que vidas serão abençoadas nessa semana desse ação do projeto social no nosso município. Agradeço, então, a participação do vereador Josué, né, falando a respeito do atendimento que serão feitos lá na Margem Direita, né, está aí, então, dando recado para a população lá na Margem Direita, Santa Maria, Itamucuri, Boa Vista e Pacoval, que receberão esse atendimento também nesse dia. Obrigado pela sua participação, viu, vereador? É isso, Zeca, nós queremos agradecer ao portal que está acompanhando aqui, né, e dizer que nós temos projeto de levar para comunidades menores, né, para que todos possam ser atendidos e acertidos por esse projeto tão bom e tão lindo. Muito obrigado, tá? Um grande abraço a todos, em qualquer momento podemos voltar com novas matérias aqui do município de Praia. Um grande abraço a todos.